Fala galerinha do Youtube Fala galerinha do Youtube Fala galerinha do Youtube Sou eu, Everson Vlog e fui fazer um game Game de tiro Ele é muito bom Eu recomendo vocês Eu não vou ir online Eu vou com o meu A esse Para ver a fase Valha essa E vamos lá Eu vou ser Polícia Polícia Vamos lá Uma só estrela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achei Toma ali Ah vai logo Isso Quando a gente matava A gente ganha dinheiro Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Tem essa Tem essa gente Oxi Ah Mas bora nessa aqui Não tem Mas vamos ver nessa Não tem Deixa eu ver Eu acho barata Tem uma barata Essa R$190 R$190 O dedo sabe o chão aqui pessoal É muito boa Então Outra ali Isso galera Isso Estamos 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 No campo dele Olha ele Está ali Ae galera Vamos ver a arma dele É boa Agora Uma doze Doze é muito boa Para ter um poder máximo Para ter um poder máximo Eu não sei Ainda E tipo R$190 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 Isso Ganhamos Vou para outra fase Essa aí Está chata E Vou tentar jogar online Porque Dá para jogar online Epa Ah Não Esse vídeo vai logo Aqui Aqui E Park Online É Seis Oito pessoas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora ladrão Para ver Oxe galera Oxe O negócio aqui está errado gente Aí Vamos lá Aqui A gente tem uma Aqui É online Viu pessoal Não é tipo Vocês aí É Vai ser essa aqui Gente Essa aqui Dá para comprar Nossa Como ela é bonita Nossa Vamos lá Aqui 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 é a nossa bandeira Aqui é Caça bandeira Tipo E é online Puta Eu acho que está bugando Só que para Está bugando gente Sério Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Ah Não 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 dá para mirar direito Gente Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou com muito dinheiro Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô com muito dinheiro Não Não Puta que pariu velho E vamos lá Opa, comprei uma arma Volta, volta Vamos lá Vamos ver aqui Tem que ter um negócio importante Arma 150 É Essa aqui galera Arma 150 Pra gente não Tá ligado né Vou por aqui Vou por aqui Oi gente, o negócio estranho que minha irmã Assim Acho que ela é doida porque ela fica falando assim Bora peru aqui Peru Não, peru só existe no Natal né Peru, peru Opa, bugou Tá aqui pra ele O cara Vai, anda Tá bugando galera Opa Tá me atirando Puta que pariu Senhor fila da puta Mas vamos, vamos Vamos que vamos Vamos lá Puta que pariu Tá bugando Nossa E eu acertei nele Opa Mamã nova Olha É boa também Aê galera Aí, vamos que vamos Vamos que vamos Ô, vai entrar com a nossa bandeira Não, não Não Puta que pariu Esse fiado Não tá indo Aê caralho Isso é foda Vou ficar aqui protegendo a bandeira Não dá pra mirar direito Puta que pariu Ah velho, é sério Tá bugando Toma no cu Dá Tem uma saída por aqui E eu não vejo Eu puxei A gente saiu Olha Aí Não, agora é sério Então Puxa A gente Tá bugando Eu vou morrer Eu vou morrer Oxe O que ele me matou E vamos por aqui Puta que pariu É sério A gente tá bugando Peraí galera Se eu morrer Eu acabar Um minuto Eu vou acabar O vídeo por aqui Pessoal Porque E hoje eu também vou gravar outro vídeo Feliz carnaval Feliz carnaval Feliz carnaval Feliz É carnaval Pra todo mundo aí Feliz dia do carnaval E pra todo mundo Acabou o tempo E Feliz carnaval Fazendo folia na rua Uh